olá meus amores tudo bom olha só eu aqui fazendo mais uma apertura de caixa com duas caixas ai tô tão feliz é o meu pedido da vitrine 2 eu fiz na segunda semana da vitrine 2 que a sexta semana do ano né de 2021 e como eu tinha falado para vocês eu nunca assim é raro ter pedido os grandes então eu tô muito feliz que eu consegui nessa vitrine esse pedido grande eu tô super animada e ansiosa para abrir aqui com vocês vamos ver o que tem aqui pegar essa primeira caixa deixa eu colocar essa outra para lá né que a gente abriu uma vez vamos ver o que tem aqui estou feliz porque eu consegui pegar o pedé antecipado consegui também pegar o segundo nível do Bé vamos ver o que tem aqui olha só uma das peças do PDA antecipado não é todo o PDA ou Bé né que eu gosto que eu faço questão de pegar mas eu achei esse tão lindo olha que lindo maravilhoso né olha os detalhes lindo lindo eu vou abrindo eu vou juntar o PDA inteiro e vou tirar foto para vocês verem essa primeira peça deixa eu pôr a faquinha aqui que mais temos olha só que eu pedi para mim a caixa de milho da linha Bistrô ai será que eu vou conseguir completar minha linha bom tô pegando tudo que é para você ficar vindo e que temos aqui dois saleiros para duas clientes diferentes vou abrir um para vocês verem que linda essa cor olha só que maravilhosa né lindo né esse saleiro é muito prático eu tenho um mas já é mais antigo de outra cor e cada agora vem uma coisa mais linda né outra peça do PDA ai eu achei tão lindo não sei nem que eu vou fazer que eu já coleciono a linha Bistrô né essas peças são boas para guardar mantimento também é armazenamento não sei se eu vou ficar não sei se eu vou entender vamos ver se nós temos aqui outra peça minha aproveitei a promoção peguei a de amendoim olha que linda essa cor bem diferente né muito linda que mais temos aqui super fresh a minha mãe e uma amiga fizeram pedido do jogo eu vou mostrar para vocês olha que lindo eu achei super prático porque assim é uma linha de ir para o refrigerador e você consegue ver o que tem dentro não é policarbonato né é polipropileno é isso eu não lembro direito o nome mas encaixa olha tem os quadradinhos você coloca na geladeira e sabe o que tem dentro muito linda né também vou mostrar para você deixar separado aqui para mostrar para vocês o jogo olha aqui o quadrado aquele retangular mas tem outro igual quadrado como eu falei as duas que dirão mesmo jogo vamos ver tá muito lindo eu vou abrindo e aí depois eu mostro para vocês todas as peças juntas o conjunto olha que lindo só que você tem que saber encaixar o lado direitinho da tampa olha que lindo né vou separar junto com o outro para gente mostrar como elas encaixam em cima do outro e temos aqui a tampa da criativa da maxi criativa né esqueci o nome eu tô meio perdida nos nomes é que é do segundo nível do bera agora fala um pda é o mini jeitozinho minha amiga pediu dois eu achei o tamanho muito bom olha que lindo os detalhes maravilhoso né jeitozinho a gente sabe é um carro-chefe da tupperware e eu gostei muito eu achei esse tamanho muito útil muito bom ela pediu dois outra peça do pda ai tá muito lindo esse conjunto vou mostrar para vocês todos olha só lindo né ai uma coisa dessas em beleza cozinha olha o pequenininho lindo também daqui a pouco eu mostro para vocês o conjunto que ainda tem ah olha uma peça do segundo livro do pda que é a tigela batedeira esse é o do vigente né ele é o antecipado esse é o vigente tigela batedeira também todo mundo conhece eu acho linda essa cor é a mint essa cor maravilhosa né o que mais temos aqui outro retangular que eu já abri um mostrei para vocês então aqui os dois que eu abri o retangular e o quadrado o que mais temos aqui o quick shake que é o incentivo né brinde de incentivo de atividade olha que linda essa cor cada hora eles lançam uma cor diferente eu não sei vocês eu já tenho né de outra cor mas não dá vontade de ter todos cada hora vem uma mais bonita que a outra ah olha o que temos aqui que uma cliente me pediu um estremedor de frutas vamos ver como ele é parece ser tão prático olha só ele tem essa parte aqui vamos ver o que tem aqui dentro ele tem mais essa parte eu vi vídeos dele nossa ele é muito prático mesmo é espreme com uma facilidade olha que lindo muito prático né é uma gracinha nossa minha cliente com certeza vai amar não sei se vocês viram eu vi vários vídeos até de pessoas fazendo purê com ele é muito prático ai olha o potinho pequenininho do proper fresh que fofo olha que fofurinha ele é um quadradinho que cabe exatamente aqui nesse quadradinho por isso que encaixa um em cima do outro vocês estão vendo encaixa direitinho igual ao quadrado também o quadrado deixa eu tentar fechar para conseguir para a gente colocar um em cima do outro para vocês verem mas no fim eu vou mostrar todas as peças que ainda tem mas ele encaixa direitinho por causa dos quadradinhos continuando tem bastante coisa eu pedi uma batedeira veio nessa cor rosa que eu vou dar de brinde para uma cliente que está pedindo bastante coisa para mim vamos ver a cor para a batedeira a gente não pode ficar sem né dá vontade de ter uma de cada cor cada vez que a gente pede vem de uma cor diferente nunca tinha visto a rosa muito linda e a gente nunca sabe que cor foi linda o que mais temos aqui? esse daqui é da Simone minha amiga é a canequinha de chá olha que linda a caneca de chá da linha PB é cinza olha que linda ela ama chá então ela pediu a caneca para ela vamos ver o que mais tem aqui a outra peça duas iguais olha aquela peça quadradinha igual também vou abrir uma para a gente colocar junto lá com um com um para mostrar para vocês o conjunto completo olha vem todo embaladinho vem uma um saquinho embalando a tampinha porque a tampinha ela é de silicone vamos ver se está certo porque ela é meio quadrada mas a tampinha tem o lado certo de encaixar deixa eu ver se é esse toda vez que a gente tampa pela primeira vez é mais difícil né depois ele vai laceando e aí é mais fácil olha só então mais uma peça aqui para o conjunto né olha só todo encaixado lindo esse conjunto nossa maravilhoso aqui temos aqui uma garrafinha que a minha amiga pediu para a filhinha dela de sereia muito linda essas garrafinhas para criança é uma benção porque as vezes a criança não quer beber muita água né mas aí você dá uma garrafinha dessas para a criança ela até bebe mais água olha que linda olha a belezinha olha os detalhes então é muito fofo em alto relevo não como se diz não é liso é fosco aqui a parte da cauda da sereia essa parte aqui também tem os detalhes dá para ver muito linda né que menina que não gosta simula até bebear o que mais temos aqui a garrafinha a eco tupper de 310 ml para caber dentro da bolsa para Simone também olha que linda de glitter é fosco é fosco também né cada hora tem uma cor diferente uma mais linda que a outra dá vontade de sermos todas né olha que linda e tem a cordinha também que está aqui dentro mas olha só que linda é de glitter não sei se dá para ver estou tentando mostrar maravilhosa né linda agora certo tem assim dado para ver ah o descascador geração 2 que a minha amiga pediu também ele é muito prático né ele tem várias funcionalidades ele não é só descascador eu estava até mostrando para ela maravilhoso detalhe aqui da power lindo e até economiza né a gente só tira a casquinha mesmo não desperdiça nada do legume e da fruta olha tem mais uma ah é porque era das ofertas da hora ó estão vendo é igual então não vou abrir que eram dois desses por um valor mais barato tanto a minha mãe como a minha amiga pegaram e ó primeira caixa já foi agora vamos abrir a outra que é a maior ai ficou emocionada quando tem tanta coisa assim eu fico tão feliz vamos abrir o que tem dentro muito bom olha já saiu grudada aqui uma peça do PDA antecipado deixa eu pegar aqui vou mostrar para vocês esse é o maior é o de 3,3 litros quem guarda mantimento né quem aproveita para guardar mantimento pode guardar arroz é alguma coisa que é uma quantidade maior açúcar se compra bastante açúcar olha ai eu achei lindo demais e é legal que é transparente porque não são as linhas que está escrito qual é o mantimento então é transparente você consegue ver né muito lindo o que mais temos aqui a outro retangular né do tupper fresh que as duas pediram aquele kit com dois que estava mais barato as ofertas da hora eu acho que ainda está vale bem a pena ah esse daqui é para minha cunhada ela estava querendo faz tempo esse modular que é o número 5 que cabe o o o macarrão né o o macarrão como é que fala o espaguete que é difícil vir né e veio o jogo inteiro na promoção então tem que aproveitar aqui ó mais peças do Bea da Criativa vamos ver depois eu vou mostrar todas as peças juntos eu não peguei o Bea completo eu peguei o segundo vídeo esse é o PDA vigente né depois eu vou mostrar todas as peças juntas mas olha Criativa é maravilhosa né essa cor linda super prática todo mundo já conhece outra peça também esse eu vou vender inclusive se alguém tiver interesse coloca aí nos comentários que eu faço um link no Mercado Livre para compra e aí eu mando pelos correios se não for de São Paulo a pessoa né olha que lindo né vai cair outra peça outra peça é igual aquela mas eu vou abrir para mostrar para vocês é linda né e ela tem essa bordinha que a gente segura né para mexer é super prática também de usar aqui ó aqui ó a criativa grande que tinha aquela tampa que veio na outra caixa vamos ver a tampa a tampa está aqui olha o tamanho enorme né para fazer uma maionese grande de um churrasco que vai muita gente fazer um pão também uma massa de pão um bolo maravilhosa né com aquela batedeira o que mais temos aqui ai o outro brinde de atividade que é essa visual box visual box não é o nome eu vou ficar para mim porque ela é muito linda já fazia um tempo que eu queria e eu fiquei super feliz de conseguir o pedido e quis fazer na segunda semana para pegar ela agora como é que abre meu Deus do céu ela é fechada aqui ó o jeito da pessoa ai abriu do outro lado vocês viram só olha que legal para guardar coisas muito prática né e linda lembra muito é umas é maletinhas que eu tinha quando era criança que eu guardava tanta coisa não sei como vocês lembram se são da minha geração e lembram dessas caixinhas eu tinha uma bem parecida era uma maletinha se eu não me engano era da Xuxa e era bem parecida com essa ó eu tirei aqui desencaixei deixa eu encaixar novamente pronto e abre desse lado né vocês viram o jeito da pessoa né linda olha só ai estou super feliz é legal quando a gente quer uma coisa faz tempo né e a gente consegue temos também a caixa de arroz que uma amiga minha pediu vocês acreditam que ela ainda não tinha comprado essa arroz começou a comprar amor e agora de última hora ela está tentando montar pelo menos as básicas do da coleção bistrô e veio a de arroz na promoção fiquei super feliz por ela estou gostando de saberem as outras que ela precisa também ela também me pediu a jarra ah não foi a Simone é a Simone que pediu a jarra porque ela não tinha uma jarra e estava na promoção e quando entra na promoção uma coisa que a gente quer a gente tem que aproveitar né olha que linda essa jarra a gente fecha assim ela fica fechada e para servir a gente clica aqui ó e abre aqui para servir então é muito prática muito linda olha o detalhe maravilhosa né o que mais temos aqui pedi uns brindes também ó pegador de frios veio na cor preta nunca não tinha visto também na cor preta nas épocas que eu pedia antigamente vinha sempre na cor branca a pazinha de patê de manteiga né na cor amarela mais temos aqui mais pazinha de patê que é sempre bom né é um brinde que eu gosto muito de dar muito útil não tem quem não goste olha a outra peça do antecipado essa daqui dá para pegar arroz olha olha ai está lindo já mostro para vocês tudo olha como está ficando essa cama de coisas essa é maior eu estou achando que a cama é maior é essa essa daqui deixa eu ver quantos litros né 5 litros não é essa é para arroz agora sim aqui vai caber né não vai ter aquele negócio que não cabe olha isso lindo demais ai meu deus que dó se eu vender vai me dar dó se eu vender vai me dar dó outra peça mas também eu já tenho toda a linha bistrô eu já vou ficar com mais essa né se alguém tiver interesse em comprar também quiser comentar ai a gente conversa ai eu faço o link no Mercado Livre também para vender olha só já mostra a coleção completa eu sou muito ansiosa temos aqui também a VP né linda maravilhosa com a garrafa térmica e a tampa de microondas que minha mãe pediu ela já queria faz tempo veio na promoção e olha que cor linda essa tampa eu não tinha eu fiz até um vídeo aqui mostrando minhas últimas compras as coisas que eu comprei depois que eu parei de vender olha os detalhes e ela é muito boa essa tampa para esquentar os alimentos no microondas ela protege realmente né não é que nem aquelas tampas baratinhas ai deixa eu mostrar para vocês aqui a caixa vazia na verdade olha só ai meu deus a caixa aqui ó tinha mais é pegadores de frio os que eu peguei quatro kits e ó vazia então as caixas já se foram agora vamos ver os Béas ou PDAs como queiram chamar então ó esse é o segundo nível do Béa ou PDA da vitrine 2 são essas peças são essas peças é que eu não fechei direito elas mas deixa eu arrumar melhor vai para mostrar para vocês bem bonito né então fechar essa ó então são cinco peças é o segundo nível tem tem quatro tigelas criativas e uma tigela batedeira lindo né então esse é o segundo nível do Béa que eu estou vendendo então se alguém tiver interessado escreve ai nos comentários que a gente conversa me chama também no Instagram arroba Natalia conto tema que se você tiver interesse manda um direct que é mais fácil às vezes até conversar por lá e esse também olha só, esse é o antecipado que é o PDA da vitrine 3 deixa eu ver como é que eu vou mostrar todas essas peças juntas de uma vez tem essas duas deixa eu pôr aqui do lado para eu ver se eu consigo pronto fixei desculpa pessoal demora, mas estou tentando aqui arrumar olha, são quantas peças? uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito peças oito peças olha a gente vai pelas bordinhas e aperta no meio para fechar dá esse clique olha que lindo tem mais uma aqui deixa eu fechar essa também são todas de tamanhos diferentes eu achei que eram tamanhos iguais nossa olha são oito peças olha que lindo e se alguém tiver interesse de comprar comenta aqui ou me chama no direct do instagram arroba natalia.demark para a gente conversar que eu vou vender olha que lindo maravilhoso não é? nossa isso vai em beleza a qualquer cozinha bom, então foi isso espero que vocês tenham gostado se você tiver dúvida sobre IPDA Bé antecipado vigente eu fiz um vídeo sobre isso vou deixar aqui para vocês verem e tirarem suas dúvidas aqui na verdade espero que vocês tenham gostado desculpa o meu mau jeito eu estou enferrujada ainda mas logo eu pego o jeito e é isso fiquem com Deus e tenha uma semana abençoada até o próximo vídeo beijo